Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje vou falar sobre um escândalo envolvendo o NSS e estarei falando sobre uma investigação que desvendou uma associação criminosa que estava prejudicando vários segurados. Mas antes de contar tudo, peço seu apoio deixando o gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre informado. A tecnologia está aí para ajudar a vida das pessoas e realmente facilita muito já que, por exemplo, para resolver muitas coisas existia a necessidade de estar se deslocando da nossa residência para um determinado local e hoje muitas coisas é possível resolver através do nosso celular ou computador sentado no nosso conforto. Observe como era o atendimento antigamente no NSS Tudo era presencial, a pessoa tinha necessidade de pegar grandes filas passar horas esperando, só não passava fome e sede porque sempre tinha um vendedor ali por perto Lembrando que raramente se consegue resolver algo com um único atendimento para resolver um problema, esse processo era feito várias vezes Então, para resumir, é um grande transtorno Já hoje em dia, a realidade é outra No momento, ainda existe essa possibilidade de ter o atendimento de forma presencial mas o segurado tem a opção de fazer todo o processo através da plataforma do meu NSS e algumas coisas podem ser resolvidas pela central de atendimento do 135 Só que esse formato digital do NSS também deu brechas para novos modelos de golpes porque assim, a todo passo que é inventado uma tecnologia para ajudar as pessoas os bandidos criam uma forma de levar vantagem dessa novidade e por ser algo novo, muita gente não sabe de fato como realmente funciona e acaba sendo vítima de golpes Na última sexta-feira, houve um mandato de busca e apreensão na Bahia para combater um grupo que vinha lesando as pessoas através do meu NSS O ato consistia em liberar margem de empréstimo consignado e fazer o empréstimo em nome dos beneficiários pessoas que são aposentados e pensionistas do NSS Apesar da operação ser na Bahia é bem provável que as vítimas foram pessoas de todo o país já que muitos atendimentos do meu NSS é feito de forma nacional Esse tipo de crime é muito prejudicial para os segurados já que o empréstimo é feito em seu nome não recebe nenhum valor por isso mas todos os meses é descontado automaticamente valores que são referentes ao pagamento desse empréstimo E o pior de tudo é que geralmente o segurado só vem saber que foi vítima da fraude no momento que vai receber o benefício quando ele vai realizar o saque de um valor que é comum fazer todos os meses mas foi impossibilitado de fazer porque parte do dinheiro foi descontado em virtude do empréstimo consignado Imagina você ter o costume de receber todos os meses um salário mínimo ou seja, R$1.212 e de repente no próximo mês só está disponível na conta bancária um pouco mais de R$800 porque o restante foi debitado de um empréstimo sem sua autorização Isso é uma situação horrível e com certeza traz um grande prejuízo já que apesar de o dinheiro não vir completo as dívidas vão vir, a conta de água vai vir completa a de luz, a do gás e é bem capaz que alguma coisa a pessoa não consiga pagar ou deixe de comprar por causa desse desfalque Quero aproveitar a oportunidade para deixar um alerta para os aposentados e pensionistas eles são os principais alvos dos criminosos Peço também que se você conheça alguém nessa situação que compartilhe esse vídeo para que eles fiquem informados Sempre existiram os golpes Só que com o crescimento do acesso à internet com toda essa evolução digital essa prática aumentou muito até porque muitos golpes que as pessoas só condizam ser vítima de forma presencial agora podem ser vítima de uma pessoa que mora em outra cidade ou até mesmo em outro estado Os criminosos, quando fazem um empréstimo em nome do segurado se passam por ele usando os dados e documentos dele logo é muito importante ficar atento se realmente é seguro o local onde está sendo compartilhado suas informações O RG, o CPF, comprovante de residência e certidões são essenciais para que os criminosos possam realizar o crime No caso da perca de um deles é importante fazer um boletim de ocorrência Outra coisa para que seja feito um empréstimo consignado o segurado precisa realizar o desbloqueio para o empréstimo Logo, se essa opção estiver bloqueada vai evitar que o golpista consiga realizar a fraude Então, sugiro estar fazendo uma consulta no meu INSS ou no 135 para ver se essa opção está bloqueada ou não Se estiver desbloqueada sugiro que faça imediatamente o requerimento de bloqueio Para aqueles que caíram no golpe sugiro que faça um boletim de ocorrência de imediato Após o BO, será aberto um inquérito com a finalidade de descobrir quem foi o autor da fraude Caso seja encontrado suspeito de ter cometido o crime será aberto um processo criminal Outro passo importante é entrar em contato com a instituição financeira que realizou o empréstimo e informar o ocorrido Em muitos casos, as pessoas têm conseguido resolver de forma administrativa O valor que foi descontado no seu benefício é devolvido e os próximos descontos serão cessados Só que em muitos outros casos é preciso de uma ação judicial e acaba sendo um maior desgaste para resolver Porém, como esse ato gera um dano moral imaterial o banco deverá pagar uma indenização Então, essa foi a notícia de hoje Muito obrigado pela audiência e até a próxima!